É burro! Para o que você tá fazendo agora e presta atenção na confusão com o Wesley Safadão. O navio onde está o Safadão, a família do Safadão, tá preso no Porto de Santos. 5 mil passageiros, já tinha 5 mil já descendo, tem 5 mil ainda, por causa de um surto de sarampo. Conta essa história, Fabiulinha. O Safadão tá lá nesse navio porque ele foi contratado por uma marca de cosméticos pra fazer dois shows. Um ele já fez. Aí rolou um surto de sarampo. 6 pessoas já foram confirmadas que estão com a doença. As outras 13 estão com suspeitas de estarem infectadas e por precaução, outras 19 foram isoladas das outras pessoas. Olha isso! O Safadão tá nesse navio com a família, né? Daqui a pouco eu vou falar mais uma coisa que tá acontecendo lá com a família. Ao todo são 5 mil passageiros e tripulantes. O navio saiu de Santos com destino a Santa Catarina e voltou pra Santos. Estão todos sendo vacinados hoje. E os doentes vão ter que ficar em quarentena. Olha aí, ó. O pessoal recebeu a vacina ali com a carteirinha, ó. Inclusive, vamos a Santos. O repórter Jean Sgarbi tem informações pra gente do que tá acontecendo aí no navio, onde está o Wesley Safadão. Alô, Jean. Boa tarde pra você. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral, a Hora da Venenosa. Exatamente como a Fabiola informou, o Wesley Safadão permanece no navio, que é o maior transatlântico que já veio aqui pro Brasil, Gotino. Ele tem programado amanhã um show pras 10 horas da noite. Até agora, esse show continua, esse show está confirmado. A gente tentou contato com a assessoria do cantor e a gente tentou confirmar se ele estava vacinado contra o sarampo, cachumba e rubéola. Que é a vacina tríplice viral que está sendo dada aqui, inclusive, porque eles estão fazendo uma operação muito grande, tanto no terminal de passageiros, Gotino, quanto também dentro do navio. Cerca de 10 mil pessoas estão sendo imunizadas, 100 profissionais da saúde estão realizando esse trabalho aqui pela região. A assessoria não soube informar se ele estava realmente vacinado ou não, mas ele permanece lá no navio, assim como as outras pessoas e os tripulantes. 19 tripulantes estão isolados dentro do navio e ainda há suspeita de 13, sendo que 6 foram confirmados. Por enquanto, ainda não há previsão de saída desse navio aqui do Porto de Santos, mas essas são as primeiras informações que chegam. Dentro do navio, Gotino, também, a área já foi totalmente higienizada. Para esses passageiros que vão subir, para poder continuar a viagem, Gotino, fiquem tranquilas dentro da localização, dentro da embarcação. Por enquanto, essas são as informações. Muito obrigado, Jean, pelas informações direto do litoral de São Paulo. E no... Fala, Lombardi, sabe quem esteve nesse navio aí? Geraldo Luiz. Não agora, não agora. Ele desembarcou já faz umas duas semanas. Mas é que ele tomou vacina? Você está tomando conta da vida do Geraldo? Eu não, eu li no Instagram. Ele publicou, ele fez foto dele e o João Filho. Mas ele tomou vacina de sarampo? Eu não sei se ele tomou vacina. Eu tenho uma pergunta para fazer. Eu tomei vacina. Geraldo, você tomou vacina? Eu tomei vacina. Ibirá? Eu tomei vacina. Essa vacina aí não é aquela. Desculpa se for, eu já estiver errada, hein? Não vamos zoar. Não é aquela que a gente tem um negócio aqui. A marquinha? É, quando a gente tem uma conta pequena. Eu tenho aqui, aqui, aqui. Você tomou na escola? Aquela que era um revólver. Isso. É revólver? É um revólverzinho. Mas qual que é essa vacina? Eu não lembro, Fabiola. A gente não dá uma conta pequena, sarampo? É, mas tem tempo que eu não lembro. Catapora. É BCG, né? Isso. Catapora que é do furinho. Ó, seguinte. Com sarampo ou sem sarampo, ela vai falar. Falo mesmo. O Safadão levou um monte de gente com ele nesse cruzeiro. Muito amigo, hein? Mas ele não leva. Ele ia cantar, levou parentes e amigos. E esses parentes arrumaram confusão. Teve barraco no cruzeiro. Meu Deus. Tinha primo do Safadão querendo entrar, mas ele não podia, Fabiola? Teve, teve. Teve? Teve. Assim, olha só. Ele levou muita gente para o navio do Safadão. A mulher, mas olha só, ele tinha até um motivo para levar. Vai. A mulher, a Tiane, os filhos, primos, agregados, pessoas que trabalham com ele. Mas sabe por quê? Além dele ir lá fazer show, foi contratado, era aniversário da Tiane e da dona Bill. Ai, que bonitinha. Era aniversário da mulher dele e da dona Bill, a mãe dele. Então foi a família inteira. Certo. Aí saiu lá no jornal do Rio Extra que os familiares do Safadão causaram confusão no navio. Que alguns tomaram uns driquezinhos. Jamais, assim, que fizeram um barraco ao serem barrados em áreas lá do navio que não poderiam, eles não poderiam ter acesso. Dois rapazes, olha como que estava lá no jornal, dois rapazes gritavam dizendo que eram primos e assessores do Safadão e da mulher dele. Ao continuarem barrados, ameaçaram um funcionário aos berros. Vamos pegar seu nome e você vai ser demitido? Você não sabe com quem está falando? Somos primos do Wesley. Eu falei, aguarde que você vai ver o que vai acontecer com você. Jesus. Olha só, gente. Olha que babado. Escuta. Só antes de você falar, e o show da Odete? Teve show da Odete lá. O Odete é, ele é, ele é, ele é... Maquiador. Maquiador. Maquiador ou cabeleirinho, não sei, do Safadão. Teve show da Odete lá e a cara estava nos falando que o Safadão mandou cortar o som. Agora, uma coisa importante, o Safadão só levou quem ele podia levar, porque tem as cabines. Se ele chegou lá com 5, 10, 15, 20 pessoas, estava tudo programado. Não, ele não vai levar gente a mais, ele não é louco, né? Porque quando a gente falou em sarampo, começou coçar. Porque sarampo coça? E essa música aí, essa música aí, ó, estava no camarote, ela foi no camarote. Agora, eu falei com a assessoria lá do Safadão e ela falou o seguinte, que ele não ia levar gente a mais. É isso, é isso. Sem...